Oi gente, olha quem apareceu de novo, a pessoa mais querida desse canal E a quem tá aqui? A segunda pessoa mais querida desse canal Fala galera, vídeo de corre no canal hoje Algo super legal está acontecendo, eu tô muito feliz A gente vai fazer algo na Kombi que a gente achou que ia demorar muito pra fazer ainda Mas, graças a Deus surgiu uma parceria incrível E a gente vai tá indo pra essa empresa agora Chegando lá eu vou contar mais certinho pra vocês o que vai rolar aqui na Kombi Galera, chegamos aqui, aqui é a Luzê Planejados Os caras são especialistas em imóveis planejados E eles ainda curtem antigas, olha lá Vamos lá trocar ideia com eles Assim, eles toparam o desafio de fazer a nossa casa ali dentro da Kombi E a gente veio aqui pra tirar as medidas aqui Pra fazer projeto, enfim, eles vão explicar quais vão ser as etapas ali Eu tô meio perdido, mas eu tô super feliz com essa parceria que rolou E a gente vai conhecer eles lá e eles vão explicar pra gente um pouquinho Aqui é meliante, a gente acabou de chegar com a Kombi, ó Eu tava trabalhando Olha isso aqui Meu Deus do céu Olha aí Ela vai plantar alguma coisa? Ela acaba em lobra, olha aqui no meu tempo A safra agora promete, hein A nave deles Tem como falar que é uma empresa diferente? Não tem, né velho? A empresa é diferente, mano Estou gravando agora Gente, esse cotovelo Então é esse aqui Vou dar uma moral pra ela, porque ela mandou bem no último vídeo E eu trouxe ela pra ajudar a opinar Porque na verdade Opinar, opinar Eu vou mandar pra casa Conforme for eu vou acatar algumas ideias dela Aqui como é bastidor Ó, família inteira A sócia já veio junto Já veio a sócia A herdeira Todo mundo trabalhando em prol da Kombi hoje Esse aqui é o Guilherme Guilherme Tudo na paz? Primeiro, já agradeço a ideia de topar o desafio De encarar essa bronca aí Mas essa é uma experiência massa É nova, né? Tanto pra vocês quanto pra gente Porque a gente só mexe com parte de planejados internos Casas, escritórios, essas coisas Agora vai ir pra parte do motorhome da Kombi Vai ser bem uma experiência muito massa demais pra gente E pra vocês também, né? Um negócio muito novo Hoje O que que vai rolar E como que vão ser as etapas aí Pra gente Então, hoje é a principal parte, né? Que a gente vai pegar todas as medidas Pegar os detalhamentos, né? Pra gente poder projetar toda a área interna da Kombi Pra gente ter um projeto Pra poder trabalhar em cima dele Então o foco hoje é tirar todas essas medidas Pra gente ter um partido inicial, né? A primeira parte disso tudo E o mais importante, né? Porque se a gente for trabalhar sem essa parte Já era É a parte de trás aqui, né? Onde fica a parte do motor Aqui, assim, né? A parte do motor fica no bloco Vamos lá, mano, e cadê? O que é que é? É a que tem... A Lisa que tem o símbolo da Vox mesmo Ah, você viu? Nenhuma Lisa que tem o símbolo da Vox Isso aqui é o símbolo da Vox? É um símbolo, é um símbolo 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 Calma, gente Calma, gente Olha só É pouquinha coisa, mano, tá? Já foi? Já foi, já Ah, tá Ah, tá Esforço, viu? Então, galera Aqui a única coisa que a gente tinha É o forro, né? Que a gente tinha feito Que a gente vai substituir E a gente tinha feito A gente tinha feito aqui uns tabulados E feito a forração Do isolamento, né? Termo acústico E agora vai vir muita coisa Você acha que vai dar certo O papai fazer uma casa Dentro do carro do tio? Tio Vai? Vai Tio Vai ser massa Amor, isso aí vai Vai arrancar tudo Aqui não tem estrutura nenhuma Só a estrutura Tem estrutura Essa do meio É, a do meio aí É da Kombi mesmo A gente mandou fazer Não A do meio é da Kombi mesmo Qual que a gente mandou fazer? A gente fez nas nossas cenas As pontas vocês fizeram Aqui, ó Eu vou começar desmontando a peça já Ô, louco Ô, se meu sogro Vê que está acabando Com o acabamento dele Aí já vai dar pior, hein? Tá perdido Não pode trazer ele aqui, não Beleza Deixa ele fora Já para a gente pegar Essa medida externa da tampa Tudo ali Porque essa parte Essa pegada aqui É a mais linda Por quê? Não é a peça que você corta a pronta da máquina Você tem que vir na tipo-tico Fazendo boleado na parte de trás E outra, madeira Aqui nessa parte estrutural É só madeira Madeira vai ficar Outra parte da frente Porque madeira também É onde vai ter aquela parte da interna Para você utilizar todo o espaço de baixo Então tem que virar Fazendo desde já E a medida de um colchão padrão Estou pensando lá na frente Como que é feito, né? Então na parte da trás Parte de calça do revestimento A parte da geladeira Tem que ter como se fosse aquela bancadinha Anevencimento Para as demais partes E a partezinha do nicho Depois, né? Que você pode fazer Aqui, ó Tem uma bocinha, ó É só uma portinha Então, tipo assim Cabe tralha E não fica aquele tipo Volume muito grande Deixa eu dar uma olhando aqui Vai fogão aqui, não, né? Não, a diferença só é que Esse armário aqui Iria até em cima Que no caso é forno É só levantar tampo Você tem o acesso aqui A parte da frente A gente já não consegue Porque já vai ter aquela Aquela parte onde Uma peça encaixa na outra, né? Então, dali a gente vai ter que fazer É, daqui pra cá Já não rola de fazer nada assim Aí vamos falar da parte Da estrutura do tablado já, né? Porque em cima do tablado Sai a parte do colchão Mas eu acho que no máximo Uns 18 aqui, ó Entendeu? Senão fica muito alto Tem mais um tanto do colchão ainda Ela vai ficar com 14 A parte interna Entendeu? Essa madeira que tem aqui já Descompensado Você vai... Tira ou não? Usa ele mesmo Acabou usando ele pra... Continuar dando a estrutura Em cima dele Tá, então A única coisa que eu preciso que deixe Que é bem onde você está sentado Bem na emenda Dos dois pedaços aí A voltinha porque A bomba de combustível ali Entendi Aí se der algum B.O. Eu preciso ter acesso E do jeito que o cara fez aí Já já não tem acesso Entendeu? Aí precisava, tipo, fazer Uma tampa redonda aí Mesmo mais ou menos na sua mão A gente pode fazer Uma tampinha de combustível É... Porque é fato que depois Lembra aquela parte Da estrutura que a gente traz Mesmo se fosse fazer gaveta ou a prancha Ia ficar o negócio Então você já vai ter um nicho aqui Depois a única coisa que a gente faz A gente abre uma peça Uma peça aqui pra você ter acesso Coloca a dobradiçinha, sabe? Aí ele levanta e abre Quando você que sobe Seguinte, acho que a gente pode pegar Uma parte de lataria, né? Você preenche aqui, ó Aumenta mais um metro e meio Mais ou menos Você pode fazer o guarda-côr Mano, eu sou apaixonado Pra aqueles tetos que são A gente pode... É, a gente pode comprar O resto de uma Kombi E emendar atrás Pra ficar mais comprado O que quer patrocinar o nosso teto? O que você falou? O teto que levanta? O teto que levanta? É, tem que ser bem caprichado A única coisa é isso É, tem que ser bem caprichado É, tem que ser bem caprichado O teto que levanta? Se inscreva no canal 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 E aí